Música 6 de outubro tem o primeiro turno das eleições municipais, aqui ao meu lado Alexandre Pereira, nosso gênero de jornalismo da NDTV Blumenau. Faremos a terceira entrevista da série especial com os candidatos à prefeitura de Blumenau. Com a gente aqui no estúdio já ao vivo o delegado Egídio, candidato do PL da coligação Blumenau Proteger e Servir. Ele tem como candidato a vice Maria Regina, do PSTB. Egídio é deputado estadual de Santa Catarina Natural de Blumenau, 42 anos de idade, também já foi delegado de polícia, é delegado regional da Polícia Civil em Blumenau. Candidato, 10 minutos para a entrevista para a Sabatina, começa a valer o tempo a partir do seu Boa Tarde. Já começamos perguntando sobre o primeiro ponto do seu plano de governo, que está ali. Criação da Guarda Municipal Armada de Blumenau. Como é que o senhor vai fazer isso? De que maneira a Guarda de Trânsito continua? Teremos uma Guarda Armada para patrimônio? O que eles vão fazer os novos Guardas Armados de Blumenau? Boa tarde. Obrigado, Rodrigo, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde a todos também que nos acompanham. O nosso plano de governo prevê justamente nessa questão da proteção e servir a população. E aí não há como deixar de dar uma ênfase muito especial para a segurança pública através da criação da Guarda Armada. Nós temos diversos municípios em Santa Catarina e que isso já é realidade e faz a diferença no dia a dia da população. Eu digo que as pessoas não querem saber quem prende. Se é a Polícia Militar, se é a Polícia Civil ou se é a própria Guarda. E aí eu gosto de dar um exemplo prático. Eu estava lá em Rio do Sul, um município menor que Blumenau, e eu estava visitando a Guarda quando a Polícia Militar pediu um apoio para eles. Então estavam numa ocorrência policial, não de trânsito, policial, e passaram um rádio, pediram um apoio para os Guardas Municipais e eles saíram rapidamente para atender. É isso que eu quero trazer para Blumenau. E a gente vai fazer, até para as pessoas entenderem, não há como, nem que se quisesse, por exemplo, adquirir armas de fogo e entregar para os agentes de trânsito. Eles são agentes de trânsito. Nós queremos uma Guarda Municipal armada. Nós podemos reconhecer esses agentes como Guarda Municipal, nós podemos fazer um novo concurso público para a Guarda Municipal. Mas isso tudo com muita responsabilidade, muito treinamento. Veja que para um policial poder portar uma arma de fogo, são às vezes oito, dez meses de treinamento. E isso os guardas aqui vão precisar passar. Então de início eu quero dar os encaminhamentos necessários para essa criação. Claro que vai levar um bom tempo desse todo de treinamento, de concurso público, para a gente conseguir fazer isso. A Guarda Municipal vai atuar junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar e também com toda a estrutura do nosso Centro de Comando Operacional, todas aquelas câmeras. Eu já até digo aqui que, enquanto deputado, trouxe um milhão de reais para adquirir mais câmeras de segurança, câmeras com reconhecimento facial, com reconhecimento de placa, enfim. Tudo isso para garantir, para proteger bem mais a nossa população. E a gente já fez até um cálculo. Mais ou menos 50 guardas municipais, uma média aí que a gente tem no Estado, dá aí por ano cinco milhões de reais. Se a gente dobrar isso, a gente vai mais ou menos para dez milhões de reais. É questão de prioridade no nosso governo, a segurança das pessoas. Candidato delegado Egídio, em março do ano passado nós tivemos aquela tragédia na creche, ali na Rua dos Caçadores, no bairro da Velha. O senhor acompanhou de perto também toda essa situação, mas muitos pais que estão nos acompanhando agora, ficaram com aquele negócio na cabeça de que botar o filho na escola, não tem segurança, não tem creche. O executivo não tinha nada orçado para manter essas seguranças nas escolas. Se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai manter guarda armada em todas as unidades de ensino de Brumadão? Alexandre, isso é prioridade do nosso governo. Eu cheguei, fui o primeiro policial civil a chegar naquele local, na creche. Eu vi, infelizmente, quatro crianças mortas num parquinho da escola. E isso ali realmente, eu não imaginava passar nunca até pela minha profissão. Mas com isso, eu tenho hoje absoluta certeza que o ato tomado pela atual administração de colocar guardas, na verdade, armados, uma segurança privada, faz toda a diferença. Dá segurança para os pais. Como é que a gente vai deixar os nossos filhos se não tem a certeza, não tem essa confiança que ali é um local seguro? Então essa segurança é importante e nós vamos manter. Além da guarda municipal armada que falamos há pouco, a gente vai manter essa segurança privada e depois até os guardas vão poder fazer. A guarda municipal é para proteger as escolas, para proteger as crianças, para multar maconheiro. A gente tem lei aqui, municipal e estadual, que prevê a multa para quem usa drogas em vias públicas, em parque. Não quero mais. O Ramiro Hidke, no último final de semana, estava lindo, cheio de famílias, aproveitando, curtindo o dia bonito, mas lá no meio tem maconheiro usando droga. Então a guarda municipal vai fazer a ronda lá dentro e se for preciso vai enquadrar, vai multar essa fiscalização. Máquina pública, candidato. Blumenau tem exatamente, na verdade, 20 secretarias municipais. Está lá no site da prefeitura. 20 secretarias, além de Vila Germânica, Samar e outras estruturas de governabilidade. O senhor vai cortar alguma secretaria? Vai reduzir cargos? Vai enxugar a máquina pública? Que é uma cobrança sempre da população? Sim, isso eu vou fazer com toda certeza. A gente já tem estudado bastante isso. O meu governo, para deixar bem claro, vai ser um governo de compromisso e de efetividade. Fazendo mais com menos. Essa é a nossa ideia. Pessoas certas, profissionais qualificados, comprometidos. Não existe nada além do que o compromisso com as pessoas e com a nossa cidade. E a gente vai enxugar. A gente pode juntar secretarias. No meu governo também, no nosso planejamento, está a colocar secretarias que hoje pagam aluguéis, por exemplo, lá na estrutura do SESI. A gente pode usar até agora o parque, a antiga Artex, o Carlos Curtis Adrosny. A gente tem que usar essas estruturas a favor da população. E também deixar bem claro, às vezes as pessoas, algumas dizem, poxa, mas vai gastar com o parque? A gente está investindo. Cada vez, falei agora do Ramiro, cada vez que a gente tem um equipamento desse tão importante, um investimento, a população tem qualidade de vida, as crianças, os adolescentes deixam de estar nas ruas, deixam de ter, daqui a pouco, até contato com drogas. É isso que eu quero. Por isso que o nosso plano de governo fala tanto em proteger, em servir as pessoas, mas com uma máquina pública enxuta, com profissionais qualificados, diminuindo secretarias, diminuindo até cargos comissionados. Por que não? A gente tem que entender se aquilo ali tudo faz realmente a diferença na vida das pessoas. Quanto de diminuição? Nós estamos, inclusive, já fazendo estudo para juntar algumas secretarias. São 20, a gente pode trazer... Eu já pensei, por exemplo, na Defesa Civil. A Guarda Municipal vai ter uma Secretaria de Segurança Pública, só que não vai ser mais uma. A gente vai juntar, junto com a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Trânsito, transportes, enfim. Isso tudo a gente vai fazer um grande arranjo e a gente vai melhorar, vai enxugar a máquina e vai entregar mais para o cidadão. Candidato, eu quero lhe perguntar sobre a causa animal, que o senhor defende muito, inclusive está no seu plano de governo. Nós temos aqui em Blumenau, nós temos o CEPREAD e temos parcerias com protetores independentes, que são as nossas ONGs. Se eu achar um cachorro abandonado na rua, eu não sei o que fazer. Para quem que eu vou ligar? Como é que o senhor vai resolver isso? Isso. Nós precisamos ter os eixos de atuação na causa animal, na proteção dos animais, muito claros. Principalmente nas castrações, que é o controle populacional. São muitos animais nas ruas e essas castrações precisam atingir a população de baixa renda, que não tem condições para custear. Muitas vezes essas cirurgias são cirurgias caras, são procedimentos médicos veterinários caros. Essa população, mas principalmente os protetores, os representantes de ONGs, os voluntários, eles fazem a diferença. Todo o trabalho em Blumenau, a maior parte desse trabalho de proteção dos animais são feitos por esses protetores. Então, a partir já do dia 2 de janeiro, que a gente assumiu o governo aqui de Blumenau, o CEPREAD já vai começar a atender com veterinários que já existem, já são contratados, já fazem parte do corpo técnico, essas famílias de baixa renda e também os protetores, as ONGs, já com esse atendimento com médico veterinário. E outra linha de atuação, não poderia ser diferente, atuação efetiva na fiscalização dos maus-tratos contra os animais. Nós também temos legislação municipal muito boa, legislação que vários outros municípios não existem, mas aqui nós temos que dar efetividade a essa legislação. Tem que ter fiscal para ir atrás, vai ter o nosso telefone, eu quero lançar um aplicativo de Blumenau mais segura. E por ali também vai ser mais uma opção para a pessoa denunciar, bater a foto, encaminhar, isso tudo para a pessoa ter uma resposta depois. Então, a atuação na causa animal que eu vejo, controle populacional, o cuidado com esses animais, o apoio às protetoras e às ONGs, mas também a fiscalização muito efetiva, para que a gente possa multar, para que possa responsabilizar. É muito fácil tirar, às vezes, um animal de uma pessoa que está ali maltratando, mas essa pessoa precisa ser também punida, ela precisa ser responsabilizada. Afinal de contas, ninguém é obrigado a ter animal. Agora, a partir do momento que a pessoa optou em ter, aí ela é obrigada, sim, a cuidar e ser responsabilizada por aquilo. Menos de dois minutos para finalizar aqui a entrevista com o candidato delegado Egídio. Outro desafio da cidade é o transporte coletivo. A gente já passou por momentos difíceis aqui em Blumenau com greves, hoje tem a Blumob, tem muitos pedidos aí de mais horários. Se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai manter o subsídio, aquele pagamento milionário que a prefeitura deposita para a Blumob todo mês, ou tem algum outro plano para melhorar o transporte público? Rodrigo, eu tenho ouvido isso da população, nas caminhadas que a gente faz por toda a cidade, já enquanto deputado estadual, e a gente precisa, primeiro passo, aumentar essas linhas. Veja que as pessoas, muitas vezes, elas estão pedindo, delegado, eu quero às vezes ir à missa no final de semana, eu quero ir ao culto no final de semana, no feriado, eu não tenho linhas, nós vamos fazer. E eu tenho a coragem para revisar esse contrato. Esse contrato foi firmado em outra época, antes da pandemia, e hoje ele precisa ter feito esse equilíbrio financeiro do contrato. Mas eu tenho essa coragem para revisar esse contrato, para arrumar, porque não pode a população pagar. E a questão do subsídio pago pela prefeitura, na verdade, somos nós que estamos pagando. Porque ou a prefeitura paga através de um subsídio, ou se aumenta a tarifa. E eu não vou fazer nenhum nem outro. Por isso que eu digo, é revisar o contrato, trazer para a atualidade, o atual número de usuários caiu muito, é esse contrato novo que tem que ser firmado, revisado, para ajudar a população. Como a gente fez na entrevista de ontem e anteontem, 30 segundos agora, aproximadamente 40, então para considerações finais. Obrigado. Quero pedir, então, o apoio de vocês, para que a gente torne Blumenau a cidade mais segura do Brasil, para que eu e a Maria Regina, juntos, ela com a experiência que tem, e de toda a administração, conhece cada canto da cidade, assim como eu conheci já na minha profissão. Pedir o apoio, pedir o voto, pedir para que a gente crie essa grande onda 22, que é o candidato da direita, o candidato do governador Jorginho, o candidato do Bolsonaro. Votar 22 no dia 6 de outubro, delegado egípcio para prefeito, e vice-prefeita Maria Regina. Obrigado mais uma vez, aqui o candidato delegado Egídio, do PL. Amanhã teremos mais uma entrevista. Eu quero agradecer aqui o Alexandre Pereira, que amanhã também vai estar comigo aqui. Obrigado, Pereira. Até amanhã. Até amanhã.